Oi, meu nome é Marcelo Zanato e eu vou mostrar o funcionamento do servidor secundário. Essa é minha máquina primária. Essa aqui é minha máquina primária. E eu vou dar stop nela que é como se estivesse desligando. Dá pra ver pelos dados que o Bind não tá funcionando nem a rodagem. E agora esse aqui é o meu cliente 1 e dele eu vou me dar o cliente 2. E esse aqui é o meu cliente 2 e eu vou pingar o servidor do meu cliente 2, que tá funcionando o mesmo e que o servidor privado não esteja ligado. Por causa do servidor secundário que é esse aqui, esse daqui. E agora eu vou mostrar a pasta Bindvar Cache Bind, que é esse barquinho que vieram pra cá automaticamente. E é isso.